Um homem escapa de ser morto em tribunal do crime e três acabam presos na Grande São Paulo. Paulo Edson Fiori. A polícia militar salvou um homem de execução em um tribunal do crime na Grande São Paulo. Na ação, os PMs do 6º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, também detiveram três criminosos que haviam sido escalados para executar a sentença contra a vítima. A libertação do refém ocorreu no início da noite desta segunda-feira, na favela Santa Cruz, no município de Diadema. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um carro Chevrolet Cobalt Preto, com cinco pessoas dentro, sendo uma delas a vítima, que estava sendo espancada pelos demais. Os policiais ordenaram ao grupo que descesse do automóvel, e foi então que quatro deles confessaram que estavam levando o acompanhante para ser executado. Neste momento, o bando tentou fugir, correndo, mas apenas um deles conseguiu escapar. Os outros três acabaram detidos. Já o homem, que seria morto pela quadrilha, disse que estava com a filha de dois anos nos braços, quando os quatro homens chegaram e arrancaram a criança de seu colo, dizendo que ele seria morto. O refém disse ainda que a menina foi entregue à dona de um bar, localizado na travessa Peabiru, naquela mesma comunidade. Os policiais foram até o local para resgatar a criança e prenderam a comerciante por tráfico de drogas. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre .38, drogas e uma quantia em dinheiro. Todos foram encaminhados ao terceiro distrito policial de Diadema e autuados em flagrante. A vítima foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da região, onde passou por cuidados médicos.